Oi, gurias! Bem-vindos ao canal Jô Bera Albuquerque. Cinco atitudes que derretem um homem. Cinco atitudes que o homem ama na mulher. E poucas mulheres se tocam, poucas mulheres fazem. Eu não tô falando aqui, meu amorzinho, do teu zoinho, da tua boquinha, dos pechones, do corpício. Eu tô falando atitudes. Atitudes diferenciadas. Então se você já quer sair se dando bem, conhecendo como pensa um homem, entendendo o que nós homens buscamos quando estamos a fim de ter uma relação bacana, séria com uma mulher, então essas cinco atitudes vão te ajudar para além de conhecer melhor o pensamento do homem, vão te ajudar em todos os jogos de conquistas, de sedução, e fazer com que você já saia na frente da concorrência se dando bem. E o que é mais importante, vai ajudar na tua valorização também como ser humano. E até para que você possa validar, será que eu estou com as atitudes que fazem essa homarada correr atrás de mim? É disso que eu vou falar agora. Seja muito bem-vinda. Meu nome é Jô Bera Albuquerque. Eu sou uma autoridade em conquistas. Um homem que entende as mulheres. Muito obrigado. Quase dois milhões de mulheres já me deram aquele aval. Obrigado por você confiar no meu trabalho. Quero avisar que agora eu também tenho um canal para as mulheres casadas. Jô Bera Albuquerque no Google. Vai aparecer de tudo para você e também adonadojogo.com.br. Agora com lives exclusiva para as meninas que fazem o curso com perguntinhas e respostas. Meus amores, existem coisas que fazem dar certo ou ir ladeira abaixo. Existem atitudes que fazem o cara amar, querer, desejar, ficar derretidinho com os olhos, sabe? Todo galináceo por você. E existem outras que fazem ir barranco abaixo. Então eu vou mostrar agora para você rapidamente cinco atitudes que derretem qualquer coração. Ainda no final desse vídeo, eu vou apresentar rapidamente três encantamentos que você deve usar na tua relação para segurar o cara. E a hora do beijo lá no final do vídeo para as minhas dileusas. Tá. Primeira atitude que faz o homem derreter, que faz o homem querer você, que faz ele gostar de você e dizer Pô, eu quero namorar essa guria. É a tal da independência. Tá, Jô Bera? Ah, vai me dizer que agora a mulher independente não assusta o homem. Cara, eu vou repetir mais uma vez, pela milésima vez, você que me conhece já sabe. Mulher independente assusta calça caída. Chico Toicinho. Cara que não quer nada, que só quer sexo, que só quer enrolação. Porque esse homem, ele quer a parte do bater coquinho, virar zoinho e vazar. Então esse cara, ele se assusta porque sabe que uma mulher independente, decidida, Ela não vai perder tempo com calça caída. E se perder é porque ela tá afim de virar o zoinho também, bater coquinho e sair fora. Então, quando o homem busca um relacionamento, ele quer uma mulher independente Porque sabe que ele vai buscar alguém à altura de Os grandes andam com os grandes. Leões andam com leões. Periquito anda com periquito. Com calça caída. Uma mulher que tem boa comunicação derrete o coração do homem. Sabe aquela mulher de fácil comunicação? Meu amor, se você é tímida, não tem problema, tá? Não tô dizendo que você tem que usar os cinco que eu tô te falando. Mas vai prestando atenção em quanto é importante você saber dominar Ou procurar se esforçar naquilo que de repente por aí pode te ajudar. Tá? A comunicação que eu falo é você saber se virar. Você saber abrir a boquinha e falar. Ah, o cara fala, vamos comer um churrasco. Você odeia carne? Cara, eu tô mais pra uma saladinha. Eu te acompanho no churrasco, mas cara, não leva a mal. Não tô afim de hoje comer um churrasco, mas eu vou com você. Mas eu vou na saladinha, tá legal? Tamo junto. Bem-humorada, brincando, falando com os amigos, se comunicando com as pessoas. Ela sabe dizer sim, mas principalmente sabe dizer não. Aprenda a se comunicar urgentemente. Senão você vai se maria, vai com as outras, só vai atrás do cortejo. Onde é que tão indo? Nem sei, só sei que tá bonito o negócio aqui. Tá bora. E nem sabe do que se trata, mas tem gente, tô junto. Você não tem posicionamento, você não sabe se comunicar, você não sabe o que tá acontecendo. Você é apenas levada. Quando eu vejo o cara falar, não te quero mais. Como assim? Que parte que eu não entendi? Entendeu que você não se abriu, não falou. Eu quero isso, não quero aquilo. Comuniquecer. Deixe bem claro aquilo que você tolera e aquilo que você não tolera. Use e abuse da sua comunicação. Falar em comunicação, eu quero me comunicar agora com você. Com voz me ser. Você, minha bonita, que descobriu eu hoje. Meu nome é Jô Beral Buquerque. Tá? Seja muito bem-vinda. Eu quero pedir pra você, do Zóio Bonito, que inscreva-se aqui no canal. Tá? É muito importante pra mim. Eu amo quando vejo assim mais um... Fico feliz demais, tá? Um beijo pra você. Ative as notificações do sininho pra você receber sempre as novidades do canal. Mulher sem atitude, meu amor, não vai a lugar nenhum. Mulher sem atitude, sem determinação, sem saber o que quer, sem saber de onde vem, aonde tá e pra onde vai, não vai a lugar nenhum. Ela tem comunicação, ela é independente, ela é determinada, ela tem atitude, ela se vira. Ela não é uma mosca morta, sabe? Tu tem que aprender que homem gosta de mulheres com o mesmo desafio e com o mesmo calibre, com a mesma força, com o mesmo que late. Então, quando você é uma mulher que tem determinação e atitude, você não vai ser chavecada, não vai ser aquela grosé no teu ouvido que já vai ficar você baixando calcinha e levando as cobras de dente pra casa dele. Não é bem assim, negão. Eu não sou tola, eu não sou burrinha, eu não sou trouxa. E aí o cara começa a o quê? Respeitar você. Porque você tem atitude e mulher que tem atitude sabe dizer não, não quero, dá licença, tô indo embora. Sabe? Você não é manipulável, você não é gado, não é marionete. Use o que você quiser, mas é disso que eu tô falando. Uma coisa que derrete o coração do homem é quando a gente tá de frente com uma mulher, que essa mulher é gentil. Quando ela tem aquela gentileza, aquela alma feminina. Porque nós somos mais truculentos. Por mais que a gente tente ser mais gentil, mais querido, sempre a gente é mais truculento. E essa leveza feminina nos encanta, derrete o coração, a gentileza dela com as pessoas, com os idosos, com as crianças, com as pessoas que estão atendendo. Sabe? Principalmente com criança, porque o homem tem esse lado assim, cara, e se for a mãe dos meus filhos? E se eu casar com essa mulher? Olha o jeito que ela trata as crianças. Olha o jeito que ela lida com a sociedade e família. Isso faz com que o zoinho fique mais aceso. Faz com que ele diga, poxa, estou me derretendo por essa mulher. Leve a sério o que eu tô te falando, tá? E uma coisa fundamental também é quando você trabalha bem a tua autoestima. Uma mulher que sabe que ela é gata, que ela é gostosa, que ela é linda. Ela não fica correndo atrás, ela não fica se jogando, ela não fica implorando atenção, porque ela não tem problema de carência. Ela não tem problema se tem outra mulher lá, poderosa, popozuda, porque ela sabe o quanto ela é valiosa, o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela é gostosa. O quanto ela se ama. Segurança, ela sabe, ela confia no taco dela. Então, gente, tendo a sua autoestima, a sua autoconfiança elevada, você também sai na frente porque a gente ama mulher que sabe se amar. Não é mentira quando alguém fala, como que alguém vai te amar se você mesma não se ama. Trabalhe a tua autoestima. Isso derrete o coração do homem. Agora, rapidamente, como eu prometi pra você no final do vídeo, eu vou falar três encantamentos rápidos pra você começar a usar agora no teu relacionamento. Ó, tá com o gatinho, tá com o teu ficante, tá com o teu namorado? Vem cá, a mãozinha feminina, o toque feminino, coisa que a gente não tem, a delicadeza da mulher. Usa as tuas mãozinhas pra botar ele sentadinho, deitadinho no teu colo, pra fazer um cafunézinho, pra fazer aquela massagenzinha, pra passar a mão no corpo dele. Ou passar um creminho, a minha esposa passa um creme dela lá, principalmente aqui que eu tenho esse problema aqui de ressecamento. E, cara, eu adoro essa coisa, esse tratamento. Porque a gente não tem esse cuidado, a gente toda hora tá com uns cremezinhos. Mulher tem creme pra tudo. Respirou, tem creme. Aí passa, bacana, pô, que legal, que tratamento diferente. Outra coisa, pra encantamento visual, salto alto, lingerie, usar a camisa, a camiseta do homem. Isso mexe, derrete, porque a gente olha aquela cena gostosa, a gente gosta da mulher com salto alto, de vez em quando, pra dar aquela chegada naqueles colchones, assim, sabe? Aquela panturrilha. Ah! Ah! E o lingerie pra desfilar. E a camiseta, de vez em quando, que a gente vê desfilando pra tomar o café. Coisa mais linda do mundo, toda descabelada, cara de sono, com aquela camisetão sobrando, de baixo só uma calcinha. Jesus Maria José, se tiver de salto alto aí, já exagerou, mas, cara, essas coisas fazem com que a gente fique mais ligado e derretido. E pra fechar, deixa nós homens ser herói em algum momento. O homem gosta de parecer importante, estou protegendo a minha mulher, estou protegendo a minha princesa. Sabe essa coisa de protetor? Deixa, deixa ele saber trocar uma lâmpada, trocar o pneu do carro. Ai, meu herói, me salvou. Dá uma brincadeira aí, faz uma jogada, que esse tipo de encantamento, o cara já se sente todo super-herói pra ela. Eu resolvi o problema. Ah, coitado. Tá? Então já sabe como funciona. Hora do beijo de hoje. Quero mandar um beijo pras meninas, como sempre, final do vídeo. Se você quer que eu mande um beijo pra você, escreva aqui embaixo, cidade onde você é e teu nome bonitinho. Quero mandar um beijo hoje pra Maressa. Maressa. Maressa é de Boston, Estados Unidos. Um beijo pra Fernanda, do Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Fernandinha, beijo pra você. E pra Ana Carolina Matos, do Rio de Janeiro. Beijo pra vocês, meus amores. Muito obrigado. Amor e paz.